Música O caminhão descarrega pedras compradas pelos moradores para facilitar a passagem dos veículos. Intrafegável, quem precisa passar na rua Jatobá, no bairro do Tenoné, não consegue. O jeito é dar a volta para seguir caminho. Com tanta lama e buracos, o Fusquinha também não passou. Para este atleta da seleção paraense de amputados, que treina em um clube que fica na rua, o jeito é se virar. É meio difícil, não só para nós, que a gente vem todo sábado para cá para esse treino, né? Esse período de chuva agora é muito difícil para a gente atravessar esse negócio, essa água aí. A gente tem que atravessar pela beira da calçada dos outros, das pessoas, né? Aqui tem algumas que estão quebradas, aí é com a muleta, a gente tem uma grande dificuldade, a gente tem até de escorregar e cair, né? Revoltado com o descaso do local, Marcelo Gomes reclama da falta de interesse das autoridades. Isso é uma vergonha isso aqui, rapaz. Um lugar feito isso, feito Tenoné, uma buraqueira dessa, o cara sai de manhã cedo para trabalhar. Olha o buraco, coisa linda isso aqui. Isso é em todas as ruas do Tenoné. Quando chega aqui no final de mandato, eles ficam pedindo voto para a gente aqui, tambor de ladrão. Sem nenhuma estrutura, as opções são passar na lama ou encarar o mato. Essa rua é muito precária, disseram que colocaram asfalto, fizeram só raspar, agora começou o inverno, não vai acontecer mais nada. O pessoal vem, joga uma pedra, joga um pouco de aterro aí, aí se torna lama de novo, vai começar a chover agora, que é chuva forte demais, de abril. Aí, situação é essa, aquele jeito que ele está aí. A gente não tem nem condição de andar, olha só. Lama, o caminhão quer passar, não passa, a gente não tem nem para onde andar. Tem que andar por aqui, por dentro do mato. Governo hoje em dia, não, tá muito ruim. A gente está muito precário, né, quebrando, quebra-mola nessas motos aí, a gente fica escluso. Com a cada ação que está, olha aí, ó. Assim, pra gente, é problema pra gente, né, porque a gente trabalha, dificuldade de andar, não faz moto, né, fã. Aí, vocês estão vendo o problema que está aí, né. Vai passar ônibus direito aí, ó. A população fica esperando o ônibus passar nas paradas, não passa. Dá uma volta por lá. Espero até agora, né, não tem nada. Não fizeram nada aqui, né. Condição que está, vocês estão vendo, condição que está, o jeito que está aí. Os moradores estão pelejando pra, mais um benefício pra, e aí tá, pedaço, menos esse pedaço aqui, a gente passa mais esse pedaço aqui. Amanhã, o Fusquinha das Comunidades continua no bairro do Tenoné. Mas não esqueça de nossos números. 384-0107 ou 384-0108. E aí 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 E aí